E aí galera, vamos rir um pouquinho, se inscreve aí e deixa o like, vamos lá. Alô, é da pitiçaria, nesta noite eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Vai anotando minha filha, dá lugar nessa caneta, anota, abre seu cardápio comigo. Na página de número 2, pizza de número 7, que diz assim, Pizza de carne seca, com calabresa, hum, não manda cancelar. Pede pro pizzaloio, pizzazoio, pizzazoite, pizzalare, pizzacharabacanta. Pede pra ele descer o azeite nessa pizza, que quanto mais azeite, quanto mais óleo, mais a unção transborda. Pede pro motoboy, trazer a unção da carruagem de fogo, porque eu tô numa fome. Eu saí do jejum, de 40 dias, 40 noites, satanás me tentou, com pão, com comida, com lasanha, com nutella, com batata frita, com bacon, com coca. Não, mas eu venci, eu estou aqui pra contar história, pra dar lugar nessa pizza. Então, fala pra ele trazer na velocidade, porque eu estou com muita fome, minha filha. Manda ele vir rápido, na unção da carruagem de fogo de Elias. Minha filha, meu endereço é na rua Capela da Lagoa, casa número 17, 613, misturado com glória a Deus e aleluia. Aleluia! Então, minha filha, quanto ficou? 60 reais, cai por terra esse preço agora, eu te repreendo, satanás, sai da vida dela. Quantos minutos? 45? Minha filha, tu tá ouvindo que eu tô com fome não, é? Essa pizza tá vindo da Itália? Borda grátis? Recebo, tomo posse, é benção. Refrigerante grátis? Tomo posse, é glória. Não, coca-cola não, coca-cola é do diabo, minha filha, vigia, vigia na terra. Tem o símbolo lá do diabo, sai fora. Tá bom, vou esperar, Deus abençoe. Boa noite. Se você gostou, deixa o like, 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 toca o sininho, se inscreve aí. Tchau. Tchau. Tchau.